Luzia decide não fugir e vai ficar ao lado de seu grande amor. Confira! Você gosta de saber sobre os assuntos de novelas e notícias da atualidade? Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notícias assim que forem postadas. E também deixe o seu like para nos ajudar. Neste capítulo, Luzia vai estar decidida a não fugir mais e ficar ao lado de Beto após o ter reencontrado. Groa, que ficou encarregado de fazer com que Luzia desistisse de ficar na cidade, vai contar para Cacau que sua irmã ficou em Boiporã com Beto. Mais tarde, algumas cenas mostrarão os dois namorando na praia. Laureta está louca para descobrir mais sobre Luzia e também sobre Ícaro. Então, neste capítulo, ela contará com a ajuda de Galdino para saber mais informações. E vai acabar descobrindo muitas coisas. Primeiramente, ela mandará o rapaz ir atrás de Cacau e descobrir mais informações. E será nesse momento que Laureta vai ficar sabendo que Ícaro é filho de Luzia. Com essa informação, ela vai mandar Galdino ir atrás de Rosa para conseguir o paradeiro de Ícaro. E o homem vai conseguir se encontrar com ele, pois Galdino vai ser guirrosa e vai ver a jovem em uma cena de amor com Ícaro. Quem também está na pior é Carola, que por ser tão mandona, está perdendo a companhia de todos. Beto já nem suporta ficar mais ao lado dela. E neste capítulo, Valentim também vai se revoltar contra a mãe, já que ela vai insistir para que ele cante uma música de Beto Falcão para uma jornalista. Depois de muitas brigas, Manuela agora está se reaproximando de sua família adotiva. E nesta segunda-feira, Karen vai até lhe pedir desculpas por tudo de ruim que já fez a ela. E por muitas vezes, não ter acreditado nas coisas que a menina dizia. Naná, que sempre é coberta as bagunças de Remy, vai convencer Dodô a deixá-lo trabalhar no bar. Em meio à confusão do desabamento do prédio, em que muitas famílias ficaram sem moradia, Severo vai afirmar que a culpa foi de Roberval. E então, Zefa vai ficar muito preocupada e vai decidir conversar com o filho. E aí, o que será que Laureta vai fazer agora que descobriu que Ícaro é filho de Luzia? Deixe a sua opinião. Continue acompanhando os resumos de Segundo Sol aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!